Oi gente, eu tô muito feliz de estar aqui, muito prazer, eu tô muito feliz com esse convite. Eu sou o Lucas, eu crio conteúdo pra internet e eu gosto muito de falar sobre livros no estilo de Saboroso Cadáver, que são livros assim que causam um certo incômodo no leitor, então eu gosto muito desse tipo de leitura. E a minha primeira pergunta é que eu gostaria de saber de onde veio a ideia inicial pra escrever o Saboroso Cadáver e em que momento você parou e pensou assim, poxa, eu quero escrever sobre isso, mesmo sendo um tema tão incômodo pra muitas pessoas. Bom, olá Lucas, como estás? Obrigado por estar aqui neste intercâmbio. Bom, a ideia surgiu graças a meu irmão, meu irmão é chef, ele se chama Gonzalo, e lhe dedique o livro, de fato. E Gonzalo trabalha com comida orgânica e é muito consciente do que é a alimentação, consciente, justamente, de como não é o mesmo comer que alimentar. Se você vive, não sei, por exemplo, comendo fast food, pizza, etc., isso te vai começar a erosionar a saúde, e o mesmo ao revés, se comes comida boa, inclusive, começas a pensar melhor, porque isso impacta diretamente em suas células. Então, a partir das conversas com Gonzalo, eu comecei a mudar minha alimentação, que é um processo que segue, digamos, e nesse processo deixei de comer carne. E quando deixei de comer carne, se me abriu um mundo, foi como tomar a pastinha de Matrix, como se me revelou um mundo novo, e que foi que o que consumimos tem que ver, obviamente, com questões sociais e de tradição, então, o que pensei foi, bom, poderia existir um mundo em que o canibalismo se legitime, porque estamos feitos de carne, e nos esquecemos, mas somos animais também. E aí tive o germen da ideia, e investigue durante seis meses, porque não tinha a história ainda, e precisava os fundamentos, como os pilares, para poder começar a pensar, na história de Marcos e tudo o que passa. Perfeito, perfeito. Teve um caso na cidade onde eu nasci, que foi em 2012, que foi um caso de canibalismo, que ficou conhecido como os canibais de garanhões, e aí essas três pessoas, eles não só consumiram a carne humana, mas eles também comercializavam salgados feitos com a carne. E aí eu queria saber se você ouviu falar dessa história, desse caso, dessa notícia, e também se houve alguma inspiração em casos reais para escrever o livro, ou se foi alguma coisa, tudo dá sua cabeça. Não, não conhecia esse caso, mas entendo que está cheio de casos de canibalismo ao longo e ao longo do mundo, e na história. Bom, um dos mais famosos é o caso dos uruguaios, que se cairam com o avião, os rugbyers, e tiveram que sobreviver, mas comeram, digamos, a carne de pessoas que já haviam falecido. Mas há um caso na Argentina também muito famoso, no penal na prisão de Sierra Chica, onde alguns prisioneros se revelaram, mataram a guardias e outros prisioneros, e os cozinaram e fizeram empanadas e jogaram ao futebol com a cabeça de um dos guardias, por exemplo. Então, sim, investiguei um monte de casos, me vi toda a série de canibal, mas não me concentrei somente nisso, investiguei outras questões, e também leí um livro de um colombiano, que se chama Chaparro, o livro é uma tesis doctoral, que se chama Pensar Caníbal, e aí ele explica porquê, porquê cada tanto na história sejam esses casos, ou porquê houve imperios como a Azteca, por exemplo, que tinham rituales caníbales, ou inclusive na Europa também tinham rituales caníbales, porque os médicos, no 1500, eles diziam a gente que tinha certas enfermedades que tomara água de cadáveres, então, metiam os cadáveres em água, e depois tinham que tomar o água, ou que tomara sangria de prisioneros violentos, a gente que tinha epilepsia eles diziam isso, então, a humanidade está cheia de rituales caníbales. Eu acredito que deve ter sido, talvez, um pouco complicado escrever sobre um tema que é muito considerado um tabu social, que muitas pessoas não gostam muito de falar disso, e não é tão bem apto socialmente, e eu queria saber se houve algum momento que você pensou em desistir, ou em não publicar o livro, por medo da repercussão que ele poderia causar. Não, não me importa a repercussão, não penso em os leitores, ou seja, agradeço aos leitores, mas não penso em os leitores por quê? O único leitor em que penso é o que está em minha cabeça, que é insoportável, é o leitor mais exigente, mais insoportável, mais pesado do mundo, mas não penso em os leitores, porque se me pongo a pensar, ui, aqui pode agarrar medo, ui, aqui isto pode rechazar, não estou fazendo literatura. A mí me interessa meterme com unhas, com dientes, com tudo, sumergirme na história e ir a fundo. Então, não. E, ademais, não houve temas para publicarla, por quê? Porque eu a terminei 10 dias antes de apresentá-la ao Prêmio Clarim, que é um prêmio muito importante de Argentina, e ganhou. Ou seja, que a publicaram. E se me chegavam a dizer algo, vou sacar esta parte porque é muito, não sei, horrorosa, não. É mais, eu acho que me fiquei corta, porque eu teria que ter escrito mais escenas de horror, mas, bueno. Eu costumo sair na rua, às vezes, entrevistando pessoas e perguntando sobre livros, e eu queria muito aproveitar esta oportunidade para saber de vocês, já que é uma pessoa que eu admiro, e eu queria saber qual foi o último livro que você leu, e o seu livro favorito da vida. Estou lendo muitos livros ao mesmo tempo. Estou lendo Medea de Eurípides, porque estou fazendo um curso. Estou releyendo La Divina Comédia de Dante, porque também estou fazendo outro curso. e estou lendo um livro de uma autora mexicana, Jimena Santa Olaya, que o livro se chama A Vezes Despierto Temblando. E é um livro super potente, que recomendo muito. E depois não tenho um livro favorito, porque na minha vida, tenho um monte de livros favoritos. Não sei, autora favorita, Flannery O'Connor, Todos sus cuentos, Cortázar é um dos meus autores favoritos. Leí a Joyce, leí todo o livro em inglês e em espanhol. Leí quase toda sua obra, sacando Finnegan's Wake. Foi um autor fundamental. Borges é um autor fundamental. Marguerite Duras, o mesmo. Kafka, o mesmo. Não sei. Poderia seguir, digamos. E também leio a contemporâneos. Faulkner, que é outro autor que amo. E leio muito contemporâneo também. Eu também não consigo escolher um livro só, não. Eu queria saber o que a gente pode esperar dos seus próximos trabalhos. se você pretende seguir nessa mesma linha de Saboroso Cadáver, livros assim, para incomodar mesmo. ou se você tem planos de passear por outros gêneros literários também. Bom, acabo de terminar uma novela que tem que ver um pouco, digamos, é uma distopia e é turbulenta, é horrorosa, mas é muito diferente a Cadáver Exquisito, porque o registro é mais poético. E, não sei, a onde me chegue a literatura. Não me quedo enfrascada, metida em um só gênero. Eu acho que tudo é literatura, não? Me interessa mezclar os gêneros, não? Explorar diferentes coisas. Então, não sei, talvez algum dia escrevo um livro erótico, não sei. Pode passar tudo. Perfeito. E é isso. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade. Estou muito ansioso para ler os próximos Independente do Gênero. E meus parabéns, porque isso aqui foi uma coisa que mexeu muito comigo e eu fiquei obcecado com essa leitura. Estou muito feliz com essa oportunidade, verdade? Muito obrigado, Lucas. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.